E hoje aqui eu vou citar um pouco da agricultura, do Darcy Serejo, que ele, o Rogério e toda a equipe da agricultura sempre tem trabalhado em prol dos municípios, da nossa... do nosso município. Dizer do calcário que chegou aqui, que há muitos anos que não vinha, o Darcy e nós corremos atrás, conseguimos um calcário, está sendo distribuído para os produtores, do trator zero quilômetro que nós adquirimos esse ano, juntamente com os imprimentos, que está para chegar ainda, o arado e a concha e a lâmina, mas já está, a nivelador, o subsolador, a carreta, a encilhadeira, já estão aqui. Também os resfriadores, o pessoal que mexe com o leite, já temos aqui também os resfriadores para distribuir nos bairros, do Cantagalo, do Pinhal Grande. Também o óleo diesel, a população, porque nós vamos incentivar cada vez mais a agricultura, porque é onde gera mais recursos para o município, porque tanto a saúde e a educação, a gente só investe, e investe pesado, e é uma das prioridades nossas, mas também a agricultura, nós temos que incentivar para dar mais retorno para o nosso município, para aumentar a nossa arrecadação. Falando em saúde, gostaria de registrar aqui também que este ano, além de vários avanços que tivemos, justamente ali com o secretário e com o João, nós adquirimos um carro zero quilômetro, que é um Porsche do Vigia Susa, a ambulância agora, no final de novembro, dezembro, conseguimos, no começo de dezembro, essa ambulância zero quilômetro, é o ônibus zero quilômetro, agora que está aqui no nosso município, se recebemos no ano passado a chave, esse ônibus é em parceria com o Rosário de Bahia e Cruz Maltina. Então foi através do consórcio, lá de saúde, de Vaiporã, que nós vamos trabalhar, reunir junto com os prefeitos, para ver se vai ficar um mês em cada município, porque cada município já tem o seu ônibus, só que agora nós temos um zero quilômetro, quando estiver no nosso município, nós podemos fazer manutenção nesse outro, então isso é muito importante, é um ônibus zero quilômetro, tem ar-condicionado, tem frigobar, tem televisão dentro, então as pessoas, quando precisarem, ir no médico e ir mais confortável, isso é o que nós queremos para a nossa população, se prevenir antes de ele ficar doente, então isso é um trabalho que nós, com o secretário João, nós sempre buscamos. Conseguimos o autoflado e uma série de outras coisas que veio para a saúde, para enumerar aqui só esse programa nosso, que é curto, se for para falar na área da saúde, também tem várias outras coisas, o atendimento, as pessoas que atendem com carinho, então o pessoal da saúde, nós aqui do município, tanto os médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, todos, atendem todo mundo muito bem, então parabéns, por estar fechando mais esse ano aqui, com a nota muito boa aqui da população, que tem atendido. na assistência social, também agradecer aqui a assistência social, a dona de Olinda, a minha esposa, a Nilce, a primeira dama, pelo trabalho que faz no CRAS, recuperando aquele centro comunitário lá, transformando no CRAS, onde faz vários eventos lá, com o pessoal da melhor idade, então é um trabalho que a Nilce gosta de fazer, juntamente com os demais lá, sempre, está tendo alguma atividade, um médico, lá para atender, então o trabalho com a melhor idade, aqui de Rio Branco, para nós também é uma das prioridades, também o carro zero quilômetro, também que eles adquiriram, pelo CRAS, pelo centro social, para estar fazendo as entregas, tipo de roupa, de cesta básica, colchão, calçado, as visitas, que eles fazem as pessoas, porque hoje, nós com a Nilce, combinamos, não ficar, só, dentro da prefeitura, dentro de uma sala, sentado em uma cadeira, nosso centro social tem que visitar, as pessoas, de perto, e isso eles têm feito, então, para benizar também, nesse nosso balanço, todos os setores, que contribuem no setor rodoviário, fazendo estradas, nos quatro cantos do município, levantando os estragos, da ponte, dessa chuvarada, enchente, que teve, então, várias pontes, que nós recuperamos, vários bueiros, estradas, então, foi de uma forma, muito, muito grande, que houve, aqui no nosso município, com as chuvas, então, deu um estrago, muito grande, e a gente não conseguiu, recuperar todos ainda, né, está indo para seis meses, que deu aquela enchente, mas o estrago, foi muito grande, e as condições do município, né, não são, nunca foram boas, desde que nós pegamos, para recuperar tudo, de uma hora para a outra, por recurso próprio, porque tudo que nós fizemos, foi por recurso próprio, né, salvo, é, 33 mil reais, que veio da, da defesa civil, né, que, que ajudou um pouco, né, 14 mil litros de diesel, mas o restante, foi com recurso próprio, a população, sabe da, da situação do nosso município, sabe do trabalho, nossa fazenda, sabe que é difícil, né, administrar um pouco de dinheiro, mas nós estamos levando, estamos conseguindo as coisas, que é para o povo, e, e nós, de forma alguma, é, nós vamos deixar de fazer, né, e, alguma coisa que venha, né, deixar o, o nosso povo, decepcionado com a nossa administração, que, que às vezes, eles, eles, nos procuram, falando das críticas, mas as críticas, sempre, sempre vai, sempre vai ter, sempre faz parte, isso aí, não me incomoda em nada, o que, o importante é eu ter a consciência tranquila, saber que a população, é, votou para mim, para a nossa, nossos vereadores, para a vice-prefeita, para nós fazer um trabalho, né, de recuperação do nosso município, e a recuperação do nosso município, não vai com um mandato, não vai com dois mandatos, pelo, pelo buraco que nós pegamos, né, pelas dívidas, né, que nós herdamos, então, os vereadores, né, alguns sempre têm nos ajudado, a vice-prefeita tem nos apoiado, a população tem nos apoiado, os funcionários, também, então, não é diferente, chega o final do ano, nós temos que prestar conta para a nossa população, mostrar que a administração é transparente, as pessoas, as pessoas, às vezes, ficam bravas, nos criticando, era aquelas acostumadas a pegar dinheiro, das outras administrações, e, e pressionar, e, e comigo, não, não tem, porque eu sempre falei para o povo, que o dinheiro da prefeitura, não é do prefeito, o prefeito não pode estar distribuindo para as pessoas, o dinheiro que vem para a prefeitura, é para investir no município, é para investir no município, para melhorar a vida de cada cidadão, melhorar a vida das pessoas, muitas coisas, não pudemos fazer agora, na zona urbana, por causa da, a zona rural estava, estava muito, defasada, muito estragada, as estradas, as pontas, as bueiras, então, nós fizemos um trabalho nesses dois anos, dois primeiros anos, na zona rural, tem muita coisa, a gente não está fazendo na zona rural, mas, a, aqui na zona urbana, foi, não foi, feito, o que nós, gostaríamos de fazer, mas, nós temos dois anos ainda, é, 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 para fazer, para deixar a população mais contente, né, do esporte, né, pessoal, né, incentivo, as crianças, é, novas, as pessoas, né, tanto masculino, como feminino, infantil, né, campeonato, né, de adultos, né, parabéns, eu, secretário de esporte, o Gil, né, que tem feito, um trabalho voltado, para todas as idades, e isso não deixa, as crianças, os jovens, os adolescentes, se perder, né, para, para outros caminhos, então, então, um balanço, assim, meio rapidamente, né, estou passando para vocês, algumas coisas que aconteceu, e dizer que estamos recuperando, né, já recuperamos vários carros, né, que nós herdamos, e outros que nós ganhamos, e dizer que desse jeito, nós estamos devagar, mas recuperando o nosso município, para que melhores dias virão, melhores anos, e para que cada final de ano, as festas sejam melhores, é que as coisas aconteçam no nosso município, porque não fazemos mais do que a nossa obrigação, às vezes, as pessoas vêm nos parabenizar, agradecer para o que está sendo feito, sim, nós gostamos dos agradecimentos, e do reconhecimento, mas dizer para vocês, que nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, que um administrador tem que ser amigo do povo, e mostrar para o povo certinho, aonde está indo o dinheiro, as pessoas às vezes ficam revoltadas, e bravas com o prefeito, porque estão querendo o dinheiro, e isso ficou, desde o começo do mandato, eu já falei, que na minha eleição, não comprei ninguém para passar do meu lado, e agora que eu estou no poder, não é a custa do dinheiro da prefeitura, do povo, que eu vou dar para alguém que está do meu lado, o dinheiro que vem para o município, eu vou investir no município, porque, quando eu não for mais prefeito, sabe ter a consciência tranquila, e o dinheiro que veio foi investido no município, e como o Natal já passou, espero que todo mundo tenha passado um Natal excelente, junto com os familiares, com os amigos, que tiveram um excelente Natal, então, agora eu quero desejar a todos, um feliz ano novo, um 2015 cheio de paz, saúde, e felicidade, e dizer para todos, que estamos juntos, sempre pode contar, com o prefeito Geron, com o amigo Geron, com a primeira dama Nilza, o que tiver no nosso alcance, vocês podem saber, que nós estamos aqui, para um ajudar o outro, e conto com a colaboração de vocês, colabora com a nossa administração, que nós estamos fazendo, com o município, vai ficar uma marca, mas não é a marca do prefeito, uma marca, de todos os funcionários, que vestiram a camisa, para nós tirar o Rio Branco, da situação que estava, e que não volte mais, em mãos erradas, e queiram, só em benefício próprio, e em benefício da família, então, a família que tem que ajudar, é Rio Branco de Bahia, para isso, quando vem pessoas de fora, saber que o Rio Branco, está cada vez melhor, isso, eu conto, com cada um de vocês, né, amigos, e colaboradores, que sempre nos ajudaram, né, e nos ajudam até hoje, e quero que, que ajudem até o final, do nosso mandato, né, o comércio, em geral, estamos aí, incentivando, o município, para que o comércio, também cresça, e a população também, cresça, né, a prova disso, as pessoas hoje, vêm para Rio Branco de Bahia, e ver, a diferença, que é de dois anos para cá, quanto que Rio Branco, está melhorando, e isso está no olho, de cada um de vocês. e a gente não tem que fazer isso. de todas asôngee, 건i, a gente não tem que fazer isso. e tem que fazer isso, ó, do nosso mundo, primeiro, o que eu tomo... Obrigado.